A CIDADE NO BRASIL 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 Caí! Eu disse! A Maria e o Leandro, eles estavam lá em cima do telhado Eles viram alguma coisa no céu O quê? Quem viu o quê, Leandro? Leandro, você tá bem? Quem viu o quê? A minha prima, Maria Ela e o marido dela subiram no telhado E disseram que viram alguma coisa no céu Aonde? Como eles eram? Pareceu redondo Escondido nas nuvens E o que descobriram Da senhora Hilton? Olha, ela me disse que As pessoas estão lá As pessoas As pessoas As pessoas no céu E Um tipo de rádio Comunicação bem avançada Eles, eles, eles Se eu não me engano Eles são os culpados Pelas pessoas estarem sumindo Verdade? Foi exatamente isso que ela me falou Foi isso que ela disse? Pra dizer a verdade Ela disse que eles Causam alguma coisa estranha nas pessoas Mas Eu não sei se isso é verdade Aquela senhora meio doida Talvez Tudo isso seja uma invenção Uma farsa Kai? Luca Lian, para com isso O que que tá acontecendo? Gente, fala comigo Para com isso Gente Gente